Vamos pegar diretamente o problema central. Qual é o significado da vitória eleitoral do Bolsonaro? Para quem tem acompanhado a nossa exposição, não haverá de haver nenhuma surpresa no que vai ser dito aqui. Primeiramente, a vitória do Bolsonaro é a vitória do golpe de Estado. É uma vitória, uma vitória do golpe de Estado, e é uma vitória da fraude eleitoral. É uma vitória dupla da fraude eleitoral, porque a burguesia, sempre muito mais hábil do que a esquerda, para analisar a situação política e manobrar, e também com muito mais recursos, conseguiu envolver toda a esquerda na sua manobra. Se a esquerda não tivesse se envolvido na manobra de as eleições são a festa da democracia, vamos ganhar no primeiro turno, vamos unir o Brasil e ganhar a eleição, etc. e tivesse denunciado diante do povo brasileiro que as eleições eram uma farsa, a vitória teria sido uma vitória já muito mais pequena. Mas, com a colaboração da esquerda, nesse momento aqui, criou-se, não temos que avaliar o poder dessa ilusão que se criou, e que nós tivemos eleições normais e tal. E que o Bolsonaro, para alguns inclusive, é a preferência da maioria do povo brasileiro. Pasma em vocês. Isso tudo, logicamente, que é falso. A realidade da eleição é a seguinte. O Bolsonaro, depois do golpe de Estado, depois da campanha de agressões contra a esquerda, depois da cassação da pessoa que se encontrava em primeiro lugar na preferência popular, da sua prisão, depois de todas as arbitrariedades jurídicas para impedir que o Lula mesmo na prisão concorresse às eleições, depois de toda essa enorme montanha de arbitrariedades, que caracteriza uma das mais escandalosas fraudes que o Brasil já viu até hoje, a burguesia toda, unificada, detrás da candidatura do Bolsonaro, que o Bolsonaro conseguiu apresentar como resultado eleitoral 39% dos votos. O que significa que 61% não conseguiu, a burguesia não conseguiu o voto, o apoio, nem mesmo eleitoral, de 61% da população. Quer dizer, com tudo isso, numa eleição extremamente anormal, profundamente fraudulenta, em vários sentidos, a burguesia conseguiu 69%, é 39%. Se a gente incluir aí mais alguns votos que foram cassados e tal, que não aparecem na contabilidade, isso aí vai cair para 38% ou 37%. No primeiro turno, o Bolsonaro teve 33%. Quer dizer, a burguesia conseguiu, nisso aqui nós temos que tirar o chapéu, temos que aplaudir até a burguesia, porque, pela perícia, conseguiu transformar uma pessoa ultra-minoritária em presidente da república. A mesma coisa que fizeram na França com o Macron. Manobraram, tiraram um, tiraram outro, empurraram para lá, empurraram para cá, apresentaram esse, assustaram um setor, assustaram outro setor, manipularam, manipularam, pá, 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 de repente ganha eleição uma pessoa que não tinha voto nenhum. É o que acontece aqui com o Bolsonaro. Eles conseguiram transformar a extrema-direita brasileira, que não tem apoio popular. Eu falei isso daí em uma outra apresentação, vi um comentário de uma pessoa falando assim, como assim que ele não tem apoio popular? Ele não tem apoio popular. Se depois de o juiz, você comprar o juiz, você jogar no seu campo só com a sua torcida. O Gandula só entregar a bola para o seu time. A polícia autorizar a torcida a jogar garrafa na cabeça do goleiro. A torcida ficar lá ameaçando de entrar em campo a qualquer minuto. Você empatar o jogo, perdeu de 5 a 0. É ou não é? Com todo esse mundo de arbitrariedade, era para ganhar a destacolada. 39% não é resultado nenhum. Essa que é a verdade. Se é que 39% votaram mesmo no Bolsonaro. O que a gente pode tranquilamente colocar em questão. Porque apesar de que tem toda uma discussão que a gente só pode qualificar como babaca sobre a inviolabilidade da urna eletrônica, todo mundo sabe que isso aí é perfeitamente fraudável. Se é que existe a palavra fraudável, não é? Mas a gente deveria introduzir. É perfeitamente passível de ser fraudada. Inclusive, eu fico assim um pouco sem saber o que falar quando eu vejo as pessoas rezarem, assim, colocarem a mão no fogo pela integridade da eleição no Brasil. País onde tudo é uma fraude. País onde o juiz tira da eleição o primeiro colocado para dar vitória para o segundo e no momento que o segundo ganha a eleição ele é chamado para ser ministro. Isso daí só, se houvesse um mínimo, 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 mínimo de seriedade política no Brasil era para impugnar a eleição. Quer dizer, literalmente, na metáfora do futebol o juiz foi comprado pelo time adversário. É para anular o jogo. Aí aparece o... Na hora da entrega da taça vai lá o juiz, recebe pagamento ele é escolhido como membro de ONCA do clube vencedor Se fosse futebol, dá uma briga. Porque a torcida tem a cabeça quente. Ninguém vai falar assim Não, olha, veja, é normal e tal. Então, com tudo isso 38, 39% não é nada. Quer dizer, o primeiro fato da eleição que nós temos que dizer é o seguinte ele gera uma pessoa a revelia da decisão popular. E aí E aí E aí E aí E aí